... ou dos lápis. Depois de uma hora de reunião, comecei a entender a verdadeira natureza do conselho estudantil. Era basicamente uma bagunça organizada. Por que só temos um tipo de sorvete nas nossas máquinas? Na Madison tínhamos três opções. Nós devíamos ter chicletes. Peruletos! Chicletes! Chicletes! Está bem, está bem. A proposta é oferecer chicletes, além da máquina de sorvete. Peruletos! Mas quando se tratava de alguma coisa realmente importante, as linhas cruzavam e todos queriam apoio. Acho que precisamos de uma vitrola automática na lanchonete. Ordem! 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 Assim está melhor. Então, quem me apoia? Eu! 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 É claro que todos são a favor. Bem, se não houver mais propostas, podemos? Sim, Marque. O que é? Eu proponho dar apoio à moratória nacional na próxima sexta-feira, organizando uma manifestação para protestar contra a repressão imoral, imperialista e colonialista da República do Povo do Vietnã, pelos lacaios do governo fascista dos Estados Unidos. Alguém apoia? Sim, Tomás. É uma oportunidade para nos manifestarmos contra a guerra. Haverá manifestações em todo o país. Nós vamos sair durante as aulas. Está bem! Está bem! Está bem! Está bem! Um instante! Um instante! Está bem! Eu não sei se o Conselho Estudantil pode votar uma coisa dessas. Sr. Tyler! Sr. Tyler, ele era o consultor do Conselho Estudantil, mas mais do que isso, ele era nosso professor mais legal. Vocês conhecem o tipo. Anda de motocicleta, dá aulas ao ar livre nos dias bonitos e não respeita a autoridade. Todos esperavam o que o Sr. Tyler iria dizer. Como o Sr. de perna diz, o Conselho Estudantil é de vocês. Todos a favor? Eu! 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 Está bem! Não se esqueçam de se inscrever numa comissão.